Olha ali a disputa. Ali ó, disputando ali quem é mais forte. Começa assim pra poder ver quem é que manda no rebanho. Eita, mete a cabeça mesmo. Vamos ficar com dor de cabeça. Vocês que estão acompanhando aí ó, a TV Vaqueira trazendo essas imagens pra todos vocês. Imagem interessante. Os animais aí disputando, animais jovens. Tudo indica que são machos. Lutando aí, já treinando. Pra um futuro combate aí. Pra ver quem toma conta do rebanho ó. Cenas bonitas do nosso sertão. E o pequenininho ali ó, encarando aí esse grande. Pequenininho já tá querendo abrir ali ó. Ó, já tá... Já tá com medo. Desistiu. Desistiu. Desistiu aí. Estava treinando já. Ensaiando aí pra ver quem é que vai mandar no rebanho. No rebanho. É os animais, a vida do nosso sertão de Pernambuco. Muito interessante. A gente mostrando aqui na TV Vaqueira. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.